Música Tamo na área e se derrubar é pênalti, roda a vinheta boludo, Dois Toques tá no ar Bem amigos, chegamos com o terceiro programa Dois Toques e hoje eu converso com ele, Marcelinho Boa noite Marcelo Boa noite, tudo bem? Tudo certo, Marcelo, vamos falar um pouquinho do jogo lá de caçador, da vitória de 2x1 do Guarani Que tu ficou de fora do jogo, me explica o porquê ficou de fora do jogo e também o que tu achou da partida Primeiramente, fiquei fora do jogo por causa do estiramento na coxa E a segunda pergunta, a questão do jogo, acho que foi uma partida muito boa, jogamos muito bem, equilibramos o jogo Mandamos na partida o jogo todo, só pecamos nas finalizações, porque senão o placar podia ser mais elástico, com certeza Exatamente o ponto que eu ia tocar agora, Marcelo, pecar nas finalizações Na minha opinião, muito gol perdido A Guip se portou muito bem, jogou bem, porém muito gol perdido, concorda comigo? Concordo plenamente, o último passe e as finalizações foi crucial por o resultado ter sido tão apertado Se tivesse feito as chances que apareceram, com certeza tinha sido um para cá muito elástico E agora, não posso deixar de perguntar do jogo de sábado Clássico, jogo importante contra a equipe de São Miguel aqui no São Francisco Com certeza, um clássico antigo, já rivalidade muito grande A equipe deles é mais qualificada que a equipe de caçador Vai ser um jogo onde vamos encontrar muita dificuldade, eles também jogam na quadra pequena Mas é o que nós estávamos falando de você agora Temos que, as oportunidades que aparecerem, nós temos que converter em gol Senão aqui o jogo com eles pode complicar Cara, comecei bem cedo, tive a oportunidade de jogar na equipe do CRC de Chapecó Abrindo as portas para mim, lá foi meu primeiro ano de futsal, no estadual sub-17 Um ano de muita experiência, aprendi muita coisa, foi um ano muito bom Chegamos até as finais estaduais, depois voltei para a Chapecó Fiquei vários anos aqui na Chapecense, trabalhando com a equipe adulta e sub-20 Passei um ano em Ibirama, voltei para a Chapecó novamente E estamos aí, de novo, vestindo as cores de Chapecó, agora pelo Guarani Futsal Vestindo a camisa com muito amor, dedicação, coisa que nunca faltou E vamos buscar resultados bons, como tivemos em 2011 aqui Esperamos que no fim do ano a gente possa estar comemorando algo promissor deste ano E o que te motivou a voltar a jogar, Marcela? Entrar em forma, voltar para dentro das quadras? Gostei da parte que você falou, entrar em forma Gostei dessa parte que você falou Me dediquei muito, fiquei três meses treinando separado, para quem não sabe Para poder voltar a brincar, para poder voltar a atuar, que é o que a gente gosta de fazer O projeto novo, pessoas sérias atrás do projeto O incentivo de vocês, imprensa, que é muito importante O que vocês estão fazendo, já falei para vocês, que é uma parte crucial de acompanhar nós nos jogos Não só aqui, mas fora também É muito bacana, o apoio que o comércio deu para nós Fomos abraçados por todo mundo E isso nos motivou a começar esse projeto do zero E vamos tocar ele com categoria de base Futsal, adulto, campo, estamos tudo junto E esperamos no fim do ano todo mundo comemorar e se abraçar E com certeza comemorar resultados muito bons que vamos ter neste ano, com certeza Pessoal, conversei hoje com ele, Marcelo Marcelo, obrigado Valeu, obrigado vocês pelo trabalho que estão fazendo e pela oportunidade Abraço Estou agora aqui com o Max Como de praxe, Max, o que esperar do jogo de sábado? Um jogo difícil Acredito que é um clássico nosso Aqui do OS, duas equipes de tradição Agora o Chaxim com o Guarani, que a gente está representando Antes com o Chaxiense Mas duas cidades que tem o futsal na veia Então com certeza, independente das equipes serem jovens Vai ser um grande jogo Muita pegada, muita vontade de vencer E com certeza a nossa equipe vai ter mais vontade do que a deles E a gente vai sair com o placar positivo E o que é mais fácil? Ficar lá dentro da quadra ou dar entrevista no meio desses cornetos aqui? Com certeza é ficar lá dentro da quadra, né? Aqui só tem corneta, né, cara? Se tu pegar um por um aí Se tu pedir pra eles falarem contigo, eles não falarem Mas cornetar eles, ó Todos do ladinho aqui, ó Com certeza lá dentro é mais fácil Eu tô sabendo umas histórias aí Dizem que os caras quando querem ganhar dinheiro aqui no baralho É só chamar o Teixeira e o Cleitinho, é verdade? Me confirma isso aí Pra tu ter uma ideia Até eu, quando eu quero ganhar dinheiro Eu chamo o Teixeira pra jogar baralho, cara E olha que eu não sei jogar baralho Mas as duas viagens que teve aí Se tu consultar os bolsos do Teixeira e do Cleitinho Tu vai ver que é verídico o negócio Pessoal, eu conversei com o Max hoje Obrigado, Max Valeu, obrigado Olá, tudo bem? Chegamos com mais um Dois Toques Só um gordinho gostoso Gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Ó, oi, 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 oi Oi, 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 oi Ah, eu tô muito contato Não, não, não.